Que no canal a gente tem um público prioritariamente de jovens, né? Mas tem muitas mães e pais de jovens que não são militares, né? Então pais e mães que não são militares e que começam a acompanhar aqui o canal porque o filho começou a falar, né? E o filho começou a falar em casa. Ah, eu quero ser militar, eu quero ir pro exército. Eu acompanho esse canal aqui e aí eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de mães principalmente falando, meu Deus, meu filho quer ir pro exército e agora? Eu tô preocupada porque eu vou ficar longe dele. E eu entendo muito porque isso foi uma preocupação da minha mãe. Minha mãe não era militar, não tinha nenhum militar na família. E eu queria te pedir uma mensagem pra essa mãe, pra esse pai que de repente estão preocupados, né? Porque o filho decidiu ingressar nas Forças Armadas, de estar estudando agora, né? E, por exemplo, qual que vai ser a sua visão, qual que vai ser a sua reação se a sua filhinha, por exemplo, falar pra você que quer ser militar, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Pra acalmar o coração dessas mães e desses pais. Eu vou falar por duas coisas que eu vivi, porque meu irmão foi pra academia militar com 17 anos, né, Tiago? Meu pai teve que autorizar ele aí, né? Meu irmão foi. Meu esposo também com 18 anos, né? Pra aeronáutica e depois pro exército. Então, assim, mães, os filhos de vocês não poderiam estar, não poderiam fazer escolhas melhores, porque eles estarão em excelentes mãos, né? Eu acho que a gente, o que eu percebi muito, assim, com relação ao meu irmão, sabe? Meu irmão sempre foi muito disciplinado, mas essa questão da disciplina é algo que já era trabalhado porque a gente vivia já numa família militar, né? Mas eu percebi que meu irmão, ele depois que veio da academia, muitas coisas, né? Por exemplo, algumas exigências, né? Que você tem antes de você ir, isso muda totalmente. Muitos valores importantes são tratados, né? Eu vi no meu irmão, assim, muito amadurecimento, ano a ano, né? Que ele vinha, né? Que ele vinha de férias. Eu sempre percebia alguma coisa diferente nele, a maturidade. E a questão da responsabilidade sempre foi grande. Ele sempre foi muito estudioso, né? Diferente de mim, que eu vim ficar estudiosa mais velha. Mas, assim, nenhum momento eu percebia que meu pai, por meu pai ter passado pela academia, percebia no meu pai preocupação por meu irmão estar lá. Muito pelo contrário. Eu percebia muita tranquilidade nele, sabe? E alguns momentos, assim, por exemplo, meu irmão teve uma pneumonia quando estava na academia. Porque isso pode acontecer, vamos dizer assim, vai pra um curso, aqueles cursos básicos que a gente tem, ficam molhados e tal. E meu irmão gripou e teve uma pneumonia no meu pai, não, tranquilo. Ele vai ficar bem, tá bem assistido. O exército assiste os seus alunos com todo o cuidado. Então, assim, eu não fico preocupado, seu irmão tá bem. Então, assim, eu sempre vi essa tranquilidade no meu pai. Por quê? Porque ele tinha passado por isso, Tiago. Ele sabia como... Conhecia, né? E ele sabia que isso tudo era muito importante pra forjar o caráter do meu irmão como militar. Né? Então, assim, eu digo pras mães que não se preocupem, não. Que é a melhor escolha que o fim de vocês pode fazer, sabe? É a melhor escolha. Eu acho que são algumas garantias que hoje aí fora a gente não tem. Né? Eu acho que as Forças Armadas, ela traz muito isso, além dessas coisas que eu falei, né? Que é o espírito de pertencimento, que é o senso de patriotismo, valores, né? Bem específicos também. É uma formação que você não encontra em outro lugar, né? Não. Não é só a parte acadêmica ou profissional. Tem toda uma carga... Também é muito boa, né, Tiago? Também é muito boa. Né? Mas é toda uma carga de valores e de coisas que são colocadas dentro de você e que você vai usar pro resto da sua vida, né? Com certeza. E que isso vai ajudar na vida profissional do seu filho e na formação que ele vai fazer quando ele estiver com a família dele. Então, isso aí são coisas que a gente vai ver refletido depois, né? Que são muito importantes. Não tenha dúvida. Seu filho vai estar no melhor lugar. Certa vez uma mãe, já faz um tempinho, ela mandou pra mim assim, Tenente, o meu filho, ele decidiu que ele quer fazer a prova da ESPSEX. O que é que eu faço? Eu falei pra ela. Então, a primeira coisa que a senhora deve fazer é ajoelhar e agradecer a Deus. Né? Porque o seu filho, ele podia estar querendo fazer um monte de coisa. Ele podia estar envolvido com várias coisas erradas. Ou, enfim, podia estar em outro caminho diferente também. Mas não, ele decidiu ingressar em uma força, né? Que vai trazer não só uma... Toda essa carga de valores e tudo mais que a gente já citou, mas também uma boa profissão, né? Com salários dignos, com benefícios na carreira. Então, eu falei pra ela que era bom ela ajoelhar e agradecer, né? É, não, é verdade. Com certeza. Ela agradece aí porque, gente, e assim, Tiago, hoje a gente, as coisas estão, assim, a gente vê que tem muitos valores, assim, que estão, né, se invertendo, né? E o fato dos jovens, desses jovens, esse aí que você citou especificamente, ter um propósito, saber o que ele quer, isso é muito importante. Porque isso é uma coisa que a gente tem sentido um pouco de dificuldade nos jovens de hoje, né? É um propósito, é saber o que quer, é objetivo, né? Olha, eu quero isso, eu vou... Então, a gente precisa tratar isso nos nossos jovens. Eles precisam ter propósito. Ah, eu quero ser militar, eu quero ser médico, eu quero ser... Vamos supor, né? Eu quero ser influencer, né? Que diz, eu não sei nem os termos, não sou muito moderna, mas assim, seja, mas seja o melhor. E saiba por que que você tá fazendo aquilo ali, aquilo ali tem que ter um propósito. Eu sempre digo isso, olha, a minha profissão, eu sempre tive esse sentimento, sabe, Tiago? A minha profissão, ela tem que servir pra servir. Pra servir os outros. Se eu não conseguir fazer a diferença, se eu não conseguir impactar a nível de sociedade, a nível de vida das pessoas, eu não fico satisfeita, entendeu? Então, eu sempre pensei nesse sentido, né? E eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia, quando a gente vê um jovem dizer, olha, eu quero isso, eu vou fazer, eu vou me dedicar, a gente tem que ficar feliz, sabe? Tem que incentivar, tem que proporcionar pra esse jovem um melhor tempo pra que ele possa se dedicar, estudar, se envolver com os estudos. Porque, gente, o estudo é um investimento que é a longo prazo, mas ele vem. Ele vem. A gente precisa, sem estudar, a gente não vai muito longe, não. Com certeza. Então, tem que ser dedicado. Eu acho que era muito isso, assim, que você trazia nas suas palestras, que eu me lembro, né, que quando você dava NBR, era justamente falando sobre isso, né, pra que os jovens, pra que eles tivessem foco, tivessem objetivo, né, se preparassem pra alcançar aquilo que eles almejavam, né? Então, isso, pra mim, é muito importante, né? Quando eu trabalhava com essa faixa etária, isso é algo que, pra mim, é muito importante, que a gente precisa estar tratando com eles o tempo todo, né? Com certeza. Propósito, objetivos, sonhos, desejos, né? O que que eu quero, o que que eu penso pra mim daqui a tanto tempo. Planejar e projetar, sabe? Porque planejar é isso, é você conseguir olhar ali o que que você quer, né? Mais afundir. Então, eu acho que é bem isso aí. As tuas palestras eram muito legais. Tenho certeza que deve estar melhor ainda. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.